A cidade no último sábado à noite viveu um momento inovador. A prefeitura entregou dentro do projeto Centro Vivo duas obras que fazem parte do cartão postal da cidade. A primeira foi a Nova Praça, em frente às Termas Antônio Carlos. Neste local, antes existia uma bela árvore, que com o tempo morreu e teve que ser retirada. Agora, no local, existem vários bancos e belos jardins, que vão servir, no mínimo, como bons atrativos, não só para os moradores, bem como para os turistas. A segunda obra restaurada e entregue também pertence à Praça das Termas. A fonte Pedro Botelho, carinhosamente chamada como Leãozinho, agora está totalmente nova. Segundo a secretária de Planejamento, Maria Fernandes Caldas, as obras custaram para os cofres públicos cerca de 80 mil reais. O próximo passo da Secretaria de Planejamento é a mudança do sistema de iluminação elétrica da Rua São Paulo, a Praça Pedro Sanches, que agora recebe de volta a feirinha de artesanato, além da Rua Cis Figueiredo. É uma imensa felicidade que a gente entrega essas obras à comunidade. São obras de extrema importância, uma pela importância histórica que tem a fonte Pedro Botelho na história dessa cidade, e a outra pela revitalização do prédio das Termas, que devolveu à cidade um monumento de extremo significado para todo o posto caldense. E, prefeito, mais duas obras inauguradas, dando sequência ao projeto Centro Vivo. Sem dúvida, são duas obras que foram praticamente o início desse projeto Centro Vivo. O primeiro, a revitalização da fachada externa das Termas da Antônio Carlos, onde nós tínhamos antes uma árvore, um ficus, que era o coqueluche da cidade, e quando ela perdeu sua vida, nós precisávamos fazer alguma coisa para que aquele lugar pudesse ser novamente valorizado. Eu acredito que esse projeto ficou bonito, um projeto que deu um novo aspecto, um novo visual àquele setor. E aqui, agora, na restauração dessa fonte Pedro Botelho, que é realmente a origem do centro turístico de Poços de Caldas, que estava bastante depredado, e que agora nós entregamos totalmente restaurado à população e aos nossos turistas.